Diariamente, a nossa programação pelos 1.400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou acompanhado aqui de Humberto Azariti, à minha direita. Humberto que já está virando veterano na rádio. Chegou ontem, mas já é quase veterano. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado, boa tarde. É um prazer retornar aqui ao Analisando os Fatos. E pela primeira vez, ele que está calmíssimo, o Renato Souza. Todo mundo que vem aqui a primeira vez fica extremamente calmo. Seja muito bem-vindo, Renato Souza, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. A gente agradece sempre. Boa tarde, Humberto. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui nos bastidores. Já fizemos uma troca-troca interessante aqui. Boa tarde também a todos os ouvintes da nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Então, as perguntas difíceis hoje, a gente vai deixar para o Renato. É sempre o trote. É o trote. Então, perguntas difíceis. Qualquer coisa, eu peço ajuda aos universitários aqui. Então está certo. Aqui é uma equipe, estamos todos juntos. E sempre tentando levar a informação doutrinária, espírita. É sempre baseado nas obras de Allan Kardec, nas contribuições de Chico Xavier, Divaldo Franck, Ivone Pereira. Enfim, tantos e tantos trabalhadores que nos ajudam a compreender a doutrina espírita. Doutrina esta que liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse é o objetivo de nós estudarmos o Espiritismo. libertar as nossas consciências, mas, sobretudo, libertar-nos dos nossos vícios, das nossas paixões. E fazer com que a gente possa crescer, evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito importante. Uma matéria publicada pelo G1, pela Só Escola. Menino, que é um gênio de 11 anos, se forma e declara. Vou provar pela ciência que Deus existe. Então, uma criança aí, né, de 11 anos, já formado, já está pensando em doutorado. E tem como meta provar que Deus existe, pela ciência. Então, esse será o tema que nós vamos conversar hoje. Mandando um grande abraço a você que nos acompanha aí pelo seu radinho de pilha. No ZYJ462, 1400 kHz AM. O que é isso, Claudinho? Que barulho é esse aí? Esse radinho aí está... Esse radinho aí está complicado, hein? Ajustão da frequência. É, espero que a frequência fique boa, tá? Nos 1400 kHz AM. Um grande abraço para vocês. O pessoal que também... Ah, mas o meu rádio não é de pilha elétrica. Não importa. Está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, pode ser o que for. Está no lugar certo. Mandar também um grande abraço a você que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro através do nosso site. Muita gente não sabe disso. Eu repito incessantemente. www.radiorriodijaneiro.am.br Você vai entrar no site. Aí você vai no menu, que fica no canto superior esquerdo. E lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, seja de onde você estiver, do Rio, do Brasil e do mundo, não precisa de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Diretamente do site, vocês vão ter a possibilidade de ouvir. Também temos e estamos ao vivo pelo Facebook. Um grande abraço a todos os amigos do Facebook. O Facebook nos dá a oportunidade de curtir, de comentar, de compartilhar. E, sobretudo, permitir que os nossos contatos no Facebook, os nossos amigos no Facebook, tenham acesso ao conteúdo da Rádio Rio de Janeiro. Quando você vai lá no botão compartilhar, você está divulgando a Rádio, você está divulgando o programa, você está divulgando o bem. Então, se você gosta do programa, se você gosta do tema, se você acha importante, compartilhe. E, sem mais delongas, lembrar também, não ver o programa hoje, amanhã já está no YouTube. Temos também o Instagram com os bastidores, temos Twitter, temos tudo. Estamos em todas as mídias sociais. Estamos pensando até em botar lá alguma coisa em Marte também, né? Que já estão querendo mandar sonda para nós. Vamos mandar uma transmissão para Marte também. Com certeza, os nossos companheiros marcianos vão gostar muito do conteúdo. Enfim, vamos falar aqui sobre o menino gênio de 11 anos. Ele se forma e declarou. Ele quer provar pela ciência que Deus existe. A matéria está no portal Só Escola. Um menino de 11 anos que se formou na faculdade revelou que irá se tornar um astrofísico para provar a existência de Deus. William Mayliss é o aluno mais jovem a se formar em São Petersburgo College, na Flórida. Ele já tem garantido uma vaga na universidade lá da Flórida para aprofundar seus estudos. O Mayliss começou a faculdade em 2016, depois de se formar no ensino médio com apenas 9 anos de idade. É isso mesmo. Ele se formou no ensino médio com 9 anos de idade. O seu pai, que é um padre ortodoxo, revelou que seu filho mostrava habilidades incomuns para a matemática, desde os 2 anos de idade. Temos aqui um matemático. Quando é que você descobriu suas habilidades para a matemática? Com certeza, bem depois. Eu achei que tinha sido mais rápido que ele, Humberto. Ele foi com 9 anos. Eu achei que você já nasceu já matemático, no berçário lá. Então, com 2... Eu queria entender como é que pode, com 2 anos de idade, uma criança já mostrar habilidades incomuns para a matemática. Incrível. E a matéria continua dizendo o seguinte. Todo mundo recebe dons de Deus. Eu fui dotado da habilidade para ciência e história, disse o menino gênio a CNN. E ele complementou. Quero provar que Deus existe através da ciência, para que o mundo todo possa saber. O seu objetivo é concluir o doutorado quando tiver 18 anos. Olha que maravilha. Com 18 anos, já está fazendo doutorado. A inteligência do menino é impressionante. A história teve grande repercussão na imprensa. O Franklin Graham o elogiou porque, além da inteligência impressionante, o William não hesitou em falar sobre Deus. Obrigado, William, por querer que as pessoas conheçam a Deus. A infinita criação de Deus é um sinal para a humanidade de sua existência e testifica do seu poder e grandeza. Espero que você sempre mantenha seu foco nele. Escreveu em seu perfil do Facebook. Lembrando ainda da passagem de Provérbios. Capítulo 3, versículo 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, uma belíssima citação do Franklin em homenagem a esse menino. Menino especial, em todos os sentidos, que apenas com 11 anos já está se formando na faculdade. Com 9 anos estava concluindo o ensino médio e que tem como projeto de vida provar que Deus existe. Humberto Azarit, vou começar com você aqui. Por que essa necessidade da humanidade ainda em provar que Deus existe? É, porque muitas das vezes a gente quer que Deus atenda aos nossos desejos. Então, quando as coisas não ocorrem, como a gente quer, a gente acha que Deus não existe. que não é possível que várias situações ocorram, perda de um ente querido, que Deus não está ali. Quer dizer, a gente achando que Deus tem que satisfazer aos nossos desejos, que é a questão do orgulho nosso. Deus está sempre presente, né? E Ele atende ao que a gente precisa, né? E não o que a gente deseja. É igual um pai, né? Você está lá, eu lembro muito jogando videogame lá, meu pai chegava, minha mãe, acabou. Não, mas eu quero. Então, aquilo para mim, naquela época da minha imaturidade, era uma tristeza imensa. Por que fazendo isso? Eu estou fazendo coisa. Mas não, porque eu tenho que estudar. Então, só depois que você vai entender o que eles fazem para a gente, é para ter o nosso melhor. E aí a gente fica querendo buscar algo que é patente, né? Tanto que Kardec perguntou no livro dos Espíritos, na questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Axioma é um termo muito usado na matemática. Que é algo que é um princípio que é evidente por si mesmo. Por exemplo, em matemática, a gente não precisa provar que a parte é menor do que o todo. Isso é óbvio. Sem discussão. A mesma coisa Kardec faz. Os Espíritos fazem essa analogia com a existência de Deus. Renato, vamos pensar o seguinte. A nossa relação com Deus, né? Nós que estamos aqui, os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo site. É uma relação contraditória. Todos nós, de alguma maneira, fora aqueles que se declaram ateus, dizemos, ó, acreditamos em Deus. Eu creio em Deus, eu peço a Deus, mas, Humberto bem colocou aqui, é uma relação meio que de amor e ódio com Deus. Quando Deus, no nosso entendimento, não atende as nossas necessidades, aquilo que a gente julga que precisa, a gente briga com Deus, a gente se revolta com Deus. Eu tenho alguns pacientes, às vezes, que me mandam mensagens reclamando de Deus. E é interessante que eu tenho que ser o advogado de Deus. Como se Deus precisasse do Eduardo para ser advogado dele. Mas, para explicar, pessoal, olha, meu filho, não é assim. Deus não está ao nosso dispor. A gente precisa passar pelas experiências. Por que essa contradição de dizermos que temos a fé, que acreditamos em Deus, e, ao mesmo tempo, nos revoltarmos, nos deprimirmos por achar que Deus não nos ama? Exatamente, Eduardo. E, ouvinte, você colocou uma situação muito interessante, porque as pessoas fazem justamente esse tipo de comparação. Ao menor problema que aparece, não é? As pessoas logo olham para o alto e dizem, mas por que está mandando isso para mim? Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Não é verdade? E, no entanto, se você procura se esclarecer, se você procura realmente compreender que, conforme está lá no Pai Nosso, o Pai Nosso, ele é tão pequeno nas suas palavras, mas tão grande nas suas aspirações. Na verdade, quando você diz lá, para que seja feita a sua vontade, no final, é a vontade dele, ele sabe o que é melhor para você. Sem dúvida nenhuma. Quando você fala do caminho, ele não tem culpa do caminho que você escolheu para seguir. De forma alguma, você é livre, fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Entretanto, é importante a gente relacionar que fomos feitos por amor e para o amor. Só que, para o amor, tem toda uma estrada, tem todo um caminho a ser percorrido. Deus vibra o tempo todo dentro de nós e ao nosso de redor. É só olhar, por exemplo, olha lá no espelho. Se olha no espelho, você está vendo Deus. Você está vendo você, você está vendo Deus. Essa pausa que eu fiz agora para retomar a falar, a continuar a falar aqui, é Deus. Porque, se não, a gente não sobreviveria. Olha lá fora o sol que está fazendo, não é verdade? Olha, tudo lá funcionando em perfeita harmonia. Então, como é que Deus, que é amor o tempo todo, que é bondade o tempo todo, que é faria alguma coisa de ruim para o filho, para a criação dele, de forma alguma. Kardec, na questão número 1 do livro dos espíritos, faz a indagação, a pleia de espírito de verdade e coloca muito bem. Ele não pergunta nem o que é, nem quem é. Ele pergunta que é Deus. E eles, da mesma forma, conforme eu falei do Pai Nosso, eles respondem de uma forma bem sucinta, mas também tão, assim, distante, né? Assim, da nossa compreensão, tá? Eles respondem, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, é esse Deus que vibra, é esse amor e Ele espera, realmente, que todos nós e todos os seus filhos encontrem ou reencontrem o caminho que vai levar todos nós de volta ao seu seio paterno e divino. É, o Renato falava aí sobre o dia lindo, né? Quem não é do Rio de Janeiro, realmente está um dia lindo, mas o sol aqui do Rio de Janeiro... 40 graus todo dia, né? Que Deus tenha piedade de nós, porque é queima até o pé de espírito. Sem dúvida nenhuma. O que é o socorro. Então, quem não está no Rio de Janeiro não tem ideia do que nós estamos passando aqui do calor. Mas é exatamente isso. Olha, a Cheilinha está chorando lá, porque eu esqueci no início de falar que vocês têm que ligar para a Rádio Rio de Janeiro. Então, 3386-1400. Então, ela vai receber umas 200 ligações para ficar feliz. Não é isso, Claudinho? Então, 3386-1400. E também tem o WhatsApp, já tem gente mandando mensagem aqui. Muita participação. A Cristal Rangel está aqui com a gente já firme e forte em Cristal. Gostei de ver, hein? Sempre presente. Sempre presente, já divulgando, já compartilhou. O Renato não compartilhou ainda. Olha, Zana. Vários colegas aqui falando dele. Uma coisa gravíssima. Sônia Nascimento. Gravíssimo, Renato. Primeira vez, vocês me desculpem. Cristiane Rodrigues. Cuidado com o som aí, mas bota... Então, ele já vai compartilhar já. E tem uma pergunta aqui da Cláudia Valéria. Então, quem não mandou o WhatsApp ainda? O WhatsApp é o 984867633. 984867633. Então, a matéria que está servindo de base para o programa é esse menino de 11 anos, um gênio, que já se forma na faculdade e declarou. Vou provar pela ciência que Deus existe. E aí, a Cláudia Valéria, de colégio, ela coloca o seguinte. Boa tarde, Eduardo e amigos da Rádio Rio de Janeiro. A paz de Cristo. Um excelente ano para todos. É isso aí. É o primeiro analisão dos fatos ao vivo deste ano. Já li esta matéria. E não me surpreende, pois sabemos que estas crianças estão reencarnando para auxiliar na transição planetária. Um beijo no coração de todos. Realmente, Humberto, é impressionante. É claro que o caso deste menino, do William, o Maylis, é um caso impressionante. Mas as crianças, em regra geral, eu fico observando as crianças hoje em dia, é espantoso o nível de raciocínio dessas crianças. Eu converso com o meu filho que tem 5 anos e tem horas que eu paro e olho para ele e falo assim. Bem, está incorporado, não pode ser ele. Como é que uma criança, por exemplo, meu filho, de 5 anos, ele faz análises da situação, do contexto, do que está acontecendo, de uma forma impressionante. Eu, com 5 anos, sei lá, eu era uma meba. Nem sei, não tenho nem recordação do que eu era com 5 anos. O jovem aqui, o William, da matéria, com 2 anos, o pai fala que ele já apresentava conhecimentos incomuns de matemática. Igual Humberto, que com um ano e meio já faz matemática. Discípulo de Gauss. Humberto, que crianças são essas, Humberto? É, o Kardec, ele fala muito bem no livro A Gênese, no capítulo A Nova Geração. E eu peguei alguns trechos aqui para esclarecer. Só que tem um detalhe aqui que a gente precisa trabalhar também. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virar um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, esse espírito vem muito mais avançado intelectualmente. Minha sobrinha de 6 anos também faz várias perguntas, indagações. Crianças com 9 ou com 9 anos, só queria saber jogar botão, campeonato. Hoje em dia, vários questionamentos. Espírito superior, né? Espírito superior. Os jovens também, a gente trabalha com adolescente. Então, eles já vêm com isso. Só que eles vêm propensos ao bem. Então, eles vêm com a ideia de fazer o bem. A questão vai depender deles, no aspecto moral, se eles vão se deixar perder ou não para a questão do orgulho e da vaidade. Mas eles já vêm com essa propensão. E depois Kardec fala também, ainda na Gênesis. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham pré-dispostos a assimilar todas as ideias progressistas, estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, eles estão vindo justamente nesse sentido de renovar e alavancar esse progresso. Por isso, a gente vê, é claro, que o caso dele é uma coisa mais rara de acontecer, mas essa inteligência precoce das crianças já vem de todo esse progresso e também de todo o aspecto tecnológico que está muito mais avançado hoje em dia. Elas têm acesso a muito mais informações do que nós tínhamos na época. A gente fazia uma pesquisa e tinha que ir lá na Biblioteca Nacional. Hoje em dia, num clique do celular, já tem tudo a ver. Foi ontem, a gente estava vendo televisão e aí conversamos sobre chimpanzé. Alguém falou sobre chimpanzé. Aí meu filho falou, o que é o chimpanzé? Eu falei assim, é o macaco. Então, ele foi lá no Google. Daqui a pouco ele botou lá no Google, chimpanzé. Aí veio lá todas as informações e bota no vídeo. Então, eles realmente têm acesso a coisas, a tecnologias que nós não tínhamos. No entanto, não é só o acesso à tecnologia que explica. Eles conseguem aprender aquilo com uma facilidade muito grande. Eu me lembro que para eu aprender alguma coisa, eu demorava um tempo. Aliás, eu demoro ainda. Eles não, eles aprendem muito rápido. Que crianças são essas, Renato? É, crianças índigo, a gente ouve muito falar, né? Índigo, cristal e por aí vai. Ó, cristal tem aqui, é cristal rangel. É, isso aí, é uma delas. Estou ouvindo. Uma delas. A gente ouve muito falar dessa situação. Mas, basicamente, é como o Humberto trouxe aqui, né? Kardec coloca a nova geração. A nova geração, sem dúvida. Está lá na Gênesis, capítulo 18. Ele faz uma colocação a respeito desses seres, desses espíritos que estão retornando ao orbe. E, engraçado, né? Tem uma questão importante, porque muito se fala em cataclisma e nessas situações. Na realidade, não vai acontecer nada disso. A terra não vai ser destruída, conforme ele mesmo coloca, através, justamente, do espírito de verdade. Ele diz ali o seguinte. O que vai haver, sim, é uma transformação. Esse mundo moral que existe, ele vai deixar de existir. Através dessa transformação. E os espíritos que aqui estão inapropriados a essa destinação da terra, com certeza, vão merecer aí uma nova morada. Mas, a gente tem que observar uma coisa muito importante. Deus é muito bom, a gente fala muito disso e precisamos ratificar sempre isso. Porque a oportunidade de melhora começa aqui. Todos nós temos a oportunidade de começarmos a fazer o melhor, para que possamos retornar numa próxima reencarnação, nesse planeta lindo, maravilhoso, nesse presente amoroso de Deus para todos nós. Olha, tem muita gente aqui mandando pergunta. E está sendo assim, olha, pergunta para o Renato. Podem dizer que é o Eduardo que está fazendo isso com o Renato. Que maldade do Eduardo. A primeira vez com o Renato. Então, tem uns amigos teus aqui, mandando perguntas. No segundo bloco, você já faz prece durante o intervalo. Eu vou, com certeza. Porque não é pergunta fácil, não, tá? Vamos mandar aqui abraço por Marcos da Piedade. Ele falou assim, quando eu vou ver Deus pessoalmente jogar bola com ele? Vai esperando, meu amigo. Toma cuidado para você não jogar bola no lugar errado. É, com certeza. Mas assim, no livro Obrejo da Vida Eterna, tem o desencarno de um católico, Cavalcante. Quando ele chegou no plano espiritual, ele queria ter uma audiência com Deus. A gente tem essa dificuldade de perceber aquilo que o Renato trouxe para a gente. Pergunta 1. O que é Deus? É a inteligência suprema. A gente não tem como personalizar Deus. É muito difícil para a compreensão humana entender o que seja Deus. Alcançar, ele cria. Por isso que Jesus apresenta Deus como Pai. É. Ele cria o tempo todo, né? Amor, enfim. Jesus tentou simplificar. Falou, Deus é o nosso Pai. É perfeito, né? É perfeito. Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Muito obrigado, Pedro Luiz. A Ana Cris, Nova Iguaçu. Estou na escuta e desejo a todos um feliz e próspero ano novo. E que a programação da querida Rádio Rio de Janeiro continue maravilhosa como foi ano passado. Parabéns pelo tema. Falar em programação vem muitas surpresas a partir de fevereiro. Muitos programas novos. Estamos cada vez mais primando para trazer mais informação espírita de qualidade doutrinária. Se prepare aí. Fevereiro tem grandes novidades. Um abraço aí para a Roseli de Oswaldo Cruz. Está aqui com a gente. E ela diz. Deus existe. Ele está no amor e nas atitudes de algumas pessoas que aparecem no nosso caminho. Nas horas em que mais precisamos. É verdade. Deus se manifesta nas mínimas coisas. Nós é que não percebemos. Então, na volta do intervalo, com todas as perguntas difíceis aqui separadas para Renato Souza, já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 2133861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto. E continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Na Tribuna Espírita, o programa que leva você às melhores palestras realizadas nas instituições espíritas no Brasil e no mundo. Todas as quintas, às dez da noite. Rádio Rio de Janeiro Com a agenda em mãos ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular. Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Rádio Rio de Janeiro A emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro Doze horas e vinte e oito minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o programa Analisando os Fatos. Esse programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui com o nosso companheiro Renato Souza, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, Humberto Azarit, que frequenta a Congregação Espírita João Evangelista. João é lá na PENHA. Então vamos dar os endereços aí para quem quiser conhecer as casas. O Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Rua Silva Gomes, número vinte e nove, em Cascadura. Sejam todos bem-vindos. Vão receber lá, com certeza, o amparo, o auxílio. Que dias? Segundas, quartas, sextas e sábados, das onze da manhã às três da tarde. E os quintas e sábados, das cinco e meia às sete e meia da noite também. E João Evangelista? É, fica na Rua Cintra, 55, na Penha Circular, perto ali do Viaduto da Lobo Júnior. As palestras públicas são terça-tarde, a partir das dezesseis horas, e sexta-noite a partir das vinte horas. E tem a evangelização, dia de sábado, e tem os estudos nos demais dias da semana. Então, vamos lá. Lembrando que a gente trouxe aqui a matéria sobre um menino de onze anos, que é considerado um gênio. Já se formou na faculdade, aos nove anos, e terminou o ensino médio. Aos dois anos, apresentava conhecimentos incomuns sobre matemática. E ele diz o seguinte, que todo mundo recebe dons de Deus. Eu fui dotado da habilidade para ciência e história, disse o menino à CNN. E ele disse mais. Quero provar que Deus existe através da ciência, para que o mundo todo possa saber. Então, são espíritos que já trazem isso com eles, esse patrimônio, esse conhecimento. E querem dividir conosco, mostrar, olha, Deus existe. Deus é bom. Deus é amor. Agradecer as participações aqui, que já são muitas. Shirley do Rosário, querida amiga, sempre presente aqui. Ela colocou assim, boa tarde, amigos. Saí, mas deixei meu rádio ligado. Sou Shirley do Rosário de Ramos. Tem muitos ouvintes que realmente fazem isso. Eles saem de casa, mas a Rádio de Janeiro continua tocando ali. Então, os espíritos que estão por ali vão escutando. Até os cachorrinhos, gatinhos, todo mundo vai escutando ali. É a Tânia da Ilha. Um grande abraço. Ela diz o seguinte. A Tânia da Ilha é do governador. Realmente, eles utilizam as palavras de uma forma muito interessante. Aprendem e sabem usar. Isso é que é interessante. E a importância ainda maior hoje em dia dos pais, dos avós, dos responsáveis em orientar essas crianças que têm muita inteligência, mas orientar no aspecto moral, que eles já são propensos. Mas se eles caírem no meio onde são carregados por mal, eles podem utilizar essa inteligência para um outro patamar. Então, a importância da orientação dos responsáveis. Isso aí. A Cristina Santos, lá de Saracuruna, Duque de Caxias. Ela diz. A atitude dessa criança seria uma forma de chamar a nossa atenção para fazer coisas que realmente são necessárias para a nossa evolução espiritual. Parabéns pelo tema e pelos valorosos esclarecimentos. Obrigada por tudo que vocês fazem por nós. É muito legal ver esse carinho, esse reconhecimento de ouvintes nossos, como a Cristina, que está aqui nos acompanhando, de reconhecerem esse trabalho, essa dedicação que todos nós aqui da Rádio Rio de Janeiro temos para levar a palavra que consola, que conforta, que esclarece a bênção que é o Espiritismo em nossas vidas e saber que muito mais do que isso, que nós temos muitos ouvintes que não são espíritas, alguns que são simpatizantes, temos nossos irmãos evangélicos que, às vezes, até por curiosidade, eles acompanham para ver o que o Espiritismo pensa. Nossos irmãos católicos, budistas, esotéricos, umbandistas, candomblessistas, todos são muito bem-vindos aqui na Rádio Rio de Janeiro, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. É a caridade que há salvação, não é a religião. Eu conheço pessoas que se declaram ateus e são melhores do que muitos religiosos. E a nossa companheira fala aqui, Renato, que essa criança, essas crianças, vêm para justamente nos despertar para Deus, não é? Justamente, o capítulo 18 da Gênesis fala sobre isso. Eles vêm para instalar uma nova era, mas tem que ter todo o cuidado, conforme o Humberto colocou, para que sejam perfeitamente guiadas, porque o material que nós temos hoje em dia é um material muito apurado, um material muito vasto e a pessoa pode realmente se perder, cair em mãos erradas e falir na missão. É importante observar essas crianças, observar esses espíritos que estão chegando ao orbe justamente para poder trabalhar nessa mudança, trabalhar nessa situação da instalação do que se propõe a destinação do nosso planeta. Vamos dar uma pergunta difícil para o Humberto também, não é? Com certeza. Pessoas estão preparadas aqui. Mas, Humberto, se Deus existe, e nós dizemos que Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Por que Deus não faz nada? É interessante perceber que a gente visa só o lado material da situação. O Renato já tocou nesse ponto, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, os nossos erros, cometemos os erros do passado e agora nós precisamos, a título de aprendizado, reparar esses erros e vivenciá-los. Claro que poderíamos aprender de outras formas, mas muitas vezes precisamos passar pela dor. E quantas vezes não é uma bênção alguém passar por uma determinada doença, que muitas vezes sem aquela doença seria motivo de queda. E com relação a esse olhar de que a sociedade está piorando, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o foco, porque Kardec fez essa pergunta para os Espíritos, na 744. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha os recusos? E os Espíritos respondem, engana-se, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Eu chamo a atenção porque ele fala, observe bem, é o que Jesus fala, olhos de ver. Porque a gente tem tendência, o mal nos impacta mais. Então, a gente tem que mudar o nosso foco. Depende do que nós... A gente dá a ibope o quê? Programas que tratam de notícias ruins. Por exemplo, vamos supor um exemplo. Eu teria que estar aqui hoje analisando os fatos. Vamos supor que eu não tenha, hipoteticamente, simpatia com o Eduardo por algum conflito que nós tivemos. Aí, na segunda-feira à noite, eu vou estar pensando em quem? No Claudinho, no Renato, na Sheilin, que são amigos. Caio, o pessoal que eu me dou muito bem aqui na rádio, eu vou estar pensando em quem? No Eduardo, né? Então, a gente foca muito no aspecto negativo. Você vê que hoje a gente se choca com determinada notícia. Que pai que bate na filha, que na esposa, antigamente isso era normal, era banal. Hoje já nos choca. Então, há um progresso, sim. Cabe a nós direcionarmos, né? É pouco noticiado que foi entregue sopa na rua, que um grupo fez uma vaquinha para que a outra pessoa pudesse ter a cadeira de rodas. Agora, cabe a nós mudar esse cenário, dar mais ibope para as atitudes do bem, que os espíritos falam que o bem ainda é muito tímido, o mal é mais ousado. É muito difícil compreender Deus, Renato, se nós não compreendermos e conhecermos a reencarnação. Porque você vê pessoas boas, pessoas que só fazem o bem e que passam por tantos sofrimentos. Nós conversávamos antes do programa de que no mundo não há privilégios. Nós citamos aí o nosso companheiro Chico Xavier, que tinha um problema sério de coração, com dores muito fortes pela angina. Era quase cego de um olho com glaucoma. Divaldo Franco, recentemente, em uma palestra, relatou que estava vivendo a base de morfina para suportar as dores fortíssimas na sua coluna. Nós temos aí a história de Francisco de Assis, teve lepra, teve câncer, ficou cego, sem contar o próprio Cristo, que mesmo sem merecer, foi parar numa cruz. Por que que nós teríamos algum tipo de privilégio? Evidentemente que pessoas tão boas, passando por provas tão difíceis, há de ter uma razão. Da mesma forma que esta criança de 11 anos apresentando um conhecimento espantoso para nós, também tem que ter uma origem. A chave, como diz Kardec, para explicar tudo isso é a reencarnação. Sem dúvida nenhuma, Eduardo, sem dúvida nenhuma, é importante. Eu li, essa semana, um trecho do livro Minutos com Chico Xavier, onde o Albino Teixeira faz uma observação com relação ao que é fácil e ao que é difícil. O fácil todo mundo faz ou então já está pronto. O difícil requer disciplina, responsabilidade, conhecimento, estudo e tudo mais. Aí você compara, Jesus não teve facilidade na vida dele, nenhuma. No entanto, venceu. Venceu porque a doutrina de Jesus continua sendo levada e conforme continuou pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e seguidores. Mas é importante, Humberto fez uma colocação, a gente não pode se acostumar que o mal é o certo, não. A gente só vai conseguir extinguir o mal praticando o bem, exaltando o bem. Existe uma passagem também no livro dos Espíritos que fala com relação a isso. Os Espíritos são maus? Não. Eles passam pela fieira da ignorância. Eles desconhecem. E não nos falta hoje em dia realmente o recurso, porque tudo parte da vontade. Eu me lembro da passagem de Jesus no Lar também, onde Simão Pedro e eu costumo dizer, eu, Renato, costumo dizer que Simão Pedro deu muito trabalho ao Cristo, né? Deu muito trabalho. Então ele diz, mas Senhor, como nós vamos conseguir realizar isso? Vamos conseguir, sim. Vamos conseguir. Contemos com a boa vontade. Ela é a nossa grande aliada. Então, com boa vontade, com a percepção realmente de que algo há de diferente em fazer o bem, você vai conseguir trilhar um caminho, se modificar, tá? Se modificar. A questão da reencarnação é muito importante, porque o que você fez ontem? Não é? Hoje você pode não estar passando por determinada situação a qual o outro passa. Mas, e o que você fez ontem? De repente, não está no seu momento. Mas Deus, Ele é infinitamente amor. Ele é justo. Não há dois pesos e duas medidas. Todos vão passar pelo que tiver que passar. E depende realmente de você. Depende realmente de cada um a melhora. Não é? Sem dúvida nenhuma. Não vai faltar amparo. Sim. As provas que tivermos que passar, iremos passar. Mas jamais vai faltar, na parte de Deus, da espiritualidade, o amparo, para que a gente tenha êxito nessas provas. Se é como diz Kardec no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, se o nosso sofrimento não é resultado das nossas escolhas infelizes, se o nosso sofrimento não se explica por esta vida, necessariamente a causa está em outras vidas. Então, não é castigo, não é castigo, é uma oportunidade de resgate e de reparação. É a chance que Deus nos dá de repararmos coisas equivocadas do passado e de crescermos espiritualmente e moralmente. A Cristiana Teixeira lembra aqui, nossa amiga que já esteve aqui também, lá do posto espírita de caridade Bezerra de Menezes, ela lembra da resignação de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Vale a pena, pesquisem na internet. Tem um livro também sobre a história dele. Um exemplo, um homem que vivia numa cama, tendo que carregar um saco de 30 quilos no peito, deitado, porque a dor era insuportável e ele fazia palestras em vários lugares, sempre com muito bom humor. Então, são exemplos para que todos nós lembremos que é possível sim, mesmo diante da dor, das dificuldades, louvarmos a Deus e louvarmos a vida. Deus não quer que você sofra, né? Com certeza. Jamais, jamais. E crer em Deus, Eduardo? E Humberto, ouvinte, crer em Deus está lá no capítulo 3 do Evangelho, no capítulo 4, está lá na questão 959 do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 7 do Céu e Inferno. Crer em Deus é crer na vida, é crer na vida futura, é crer nessa vida que não se extingue. Ó, o Vinícius Benac está mandando muitas mensagens aqui. Um abraço, Vinícius. Ele diz o seguinte, infelizmente não vemos as nossas enfermidades como deveríamos. Muitas vezes o problema físico tem algo a nos ensinar. Tudo nessa vida é ensinamento, nesse mundo de provas e expiações. Evoluímos muito com todas as nossas dificuldades. Mandar aqui também um abraço para a Franklin Paula, a Neide Lucena Marques, a Marianela lá da Argentina, Cristiane Rodrigues Pereira, Denilce Santos, Adriana Oliveira, Elizabeth Ederli. Elizabeth, eu vou ter que fazer um curso para o Ederli, né? Eu vou ficar aqui treinando depois. Vulgo, ela chamou ela de Bete mesmo, pode chamar de Bete. Bete, Bete é melhor, né, Bete? Mas tá bom, ele diz a Bete. Ela está elogiando a camisa do Renato. Obrigado, Bete. Bonita camisa, Renato. Todos do Bezerra que você está acertando aí, Eduardo, todos do Bezerra. Charmoso na rádio, Marco Góes. Marco Góes, Marco Góes parceiro também. Alan Kardec. Alan, nosso querido Alan, é o Alan Kardec mesmo. Esse já tem um nó, a responsabilidade dele, hein? Tem, tem, tem. Responsabilidade grande. Tatiana Pereira, também tá com a gente. Mas quem aqui? A Débora Jaraújo, um grande abraço, Débora. Boa tarde, gente fofa. O tema é DOPE, parabéns. É isso aí. Mas quem aqui? Vamos ver. A Agnes Aguiar. O João Renato Lopes. Mas quem? Mas quem? A Andrea Quilho. Franklin Paula. A Soninha Lin. Lucenir Nunes. A Minha Mãe de Céia Santiago. Serlei Santos. Sônia Nascimento. Dirlei de Oliveira. Vilma Santos. Luiz Felipe Coelho. Um grande abraço. Luiz Felipe. Ele fala assim, quando coisas boas acontecem, agradecemos a Deus e o reconhecemos. E na maioria das vezes, quando as coisas não acontecem como queremos ou planejamos, deixamos de acreditar. E aí chega a desconfiança da sua existência. Então é essa coisa que nos falta ainda consolidar, né? É verdade. Outro dia, inclusive, estava conversando com a aluna, eu vou fazer prova em determinado concurso. Estou estudando, Deus vai me ajudar. Aí eu falei para essa aluna, eu falei, realmente, ele vai lhe ajudar, mas eu tenho uma outra notícia para te dar também. Ele vai ajudar outras pessoas também, porque Deus é justo. E aí quem você acha que vai passar? Ela é para o seu aqui estudar mais. Eu falei, é. É, aí a responsabilidade não é só de Deus, né? Tem que fazer a sua parte também, né? A gente está falando tanto em Deus, mas tem muita gente, Humberto, que não acredita em Deus. Por que tem tantas pessoas que não acreditam, que se consideram ateus? É, Kardec coloca que umas pessoas são por fato de orgulho mesmo, de não querer. Inclusive, no livro dos médiuns, Kardec pergunta, no capítulo de manifestações visuais, que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria um meio de tirar a dúvida dos mais incrédulos? Será que aqueles que não acreditam poderiam ver, acreditar? Só que, na segunda parte, os espíritos respondem. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõe-se para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem que existem pessoas que iam visto e nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupe, Deus se encarrega deles. Então tem pessoas que mesmo vendo fatos patentes vão recusar. Agora Kardec também fala que existe um outro perfil, que são aquelas pessoas que o que lhes apresentaram até então não foi convincente, mas que estão dispostos a aceitar Deus, desde que mostrem de uma forma racional. E eu acho que aí, nesse ponto, a reencarnação é um fator determinante para entender. Porque as pessoas olham, como é que pode uma pessoa nascer sem um braço e a outra com? E aí se você não conceber a reencarnação, você percebe que Deus é esse que é injusto. Eu não acredito nesse Deus. Agora com a reencarnação é a chave para a gente entender o que se passa. O João Renato Lopes fez uma pergunta para o Renato. Então está aqui, se temos guias amparadores e etc, que nos auxiliam e auxiliam aos desencarnados, qual seria a função de Deus? Deus fica tranquilão, numa rede? Não, não, não. João Renato, meu amigo, um abraço, tá? Boa tarde para você. Deus, sendo amor, ele não vai permitir jamais que o filho caminhe sozinho. Não tem como, ele já coloca justamente toda uma pleia de espíritos para te auxiliar. Nós encarnados, os desencarnados, conforme você citou, realmente, e continua ali, sem dúvida nenhuma, você pode perfeitamente se dirigir a ele. Sabe por quê? Porque eu costumo dizer também, se a senhora ele diz lá, o teu protegido lá, está pedindo auxílio. Vamos ver o que dá para fazer por ele, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver o que dá para ajudar. E com certeza, ele está ajudando sempre e vai estar sempre fazendo o melhor. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus faz sempre a parte dele primeiro. Contemos sempre com essa ajuda, com esse auxílio. Temos um anjo da guarda, cada um de nós tem um anjo da guarda. Façamos uso dele, não é? E tantos e tantos esquecem do anjo da guarda. Eu às vezes tenho pena do anjo da guarda. Porque ele faz assim, lá vai ele. Para tomar conta da gente. Acho que ele deve olhar para mim. É, lá vai ele de novo. Lá vai ele de novo. Mas temos, faça uso dele, faça uso dessa pleia de espíritos bondosos de Deus. A Glorinha Trindade diz o seguinte, Há seis anos tenho dores crônicas e a doutrina me fez entender que é para a minha evolução. Já fiz várias cirurgias espirituais, mas não posso operar, porque os médicos não indicam. Continuo trabalhando no grupo, no atendimento fraterno e tratamento espiritual. A minha cura é ajudar os outros. Obrigada por todos os esclarecimentos. Isso é um depoimento muito bonito da Glorinha, mostrando que apesar das dores crônicas, da dificuldade, você vê, ela já fez vários tratamentos espirituais, cirurgias, mas isso não quer dizer que os espíritos vão chegar ali e vão tirar a prova. Eles aliviam. Quando é possível retirar a prova, a prova é retirada. Mas quando a pessoa precisa passar e ela entende da necessidade, ela continua. Então a Glorinha está dando um exemplo de que mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, ela está ali trabalhando. Ela entendeu que é no trabalho de amor ao próximo, da caridade, que ela vai obter a cura real, que é a cura da alma. Às vezes a gente tem a cura do corpo, mas não cura o principal, que é a alma. E a hora passando. Vamos lá. Mandar um abraço aqui para a Tereza do Valqueire. Ela diz o seguinte. Que bom iniciarmos o ano para termos um olhar mais atento a essas crianças, que estão anos de luz à nossa frente, quando estávamos crianças como elas. Isso é impressionante, mas temos que ter muito cuidado em dar-lhes suporte moral e valores de peso que possam direcioná-los para o bem. Muito será pedido a quem muito recebeu. É verdade, não é, Humberto? O fato desses espíritos... Tem aqui outras participações, como a Vera Dumas, que ela fala dessas crianças da nova geração. A Ana Maria, da região dos lagos, também fala aqui dessas crianças que estão chegando. Que nós temos que ter uma atenção especial, porque a gente não pode achar que são espíritos já superiores, que sabem tudo, que fazem tudo, e não darmos o exemplo, não darmos a educação... Como diz Allan Kardec, na questão 685A, lá no comentário, a educação moral. Essa que é dada dentro de casa, pela família. Isso é que é fundamental para que essas crianças não se percam, não é, Humberto? É, porque são crianças muito questionadoras e observam. Se o exemplo que elas veem em casa não condiz com o que elas acreditam, isso vai dar algum problema. A gente não pode mais querer educar como era antigamente. Ah, por que que acontece isso? Isso não interessa, não é da sua alçada. Dizer o não por não. Tem que dizer o não e explicar o porquê. Tem que ter todo no diálogo. Por que que você... Eu não estou te permitindo fazer isso, ou não ir a esse lugar. É por causa disso, disse isso. Para que aí ela vai desenvolvendo o lado moral, que ela já tem propensão a desenvolver. Vamos chegar aí já às despedidas quase, mas mandar um abraço aqui para a Miria Chubo, que está com a gente também participando. A Vilma Santos, o Gustavo Lima, a Thaís Arthur, a Elisabeth continua, a Bete, para os ítimos. Ela te deu autorização para chamar de Bete. Ela falou aqui atrás, Eduardo, pode me chamar de Bete. Então tá bom, Elisabeth Eberli. Isso. Olha, aprendeu. Chega a semana que vem. Ela botou aqui, Eduardo, pode me chamar de Bete. Semana que vem eu começo tudo de novo. Cristiane, mais uma vez um grande abraço. A Denilce Santos, o pessoal que está aqui participando ativamente. Depois o Humberto, o Renato também pode entrar no Facebook, se alguma questão que a gente não tenha tido tempo de responder aqui, para responder os nossos queridos. Ok. Suas considerações finais aí sobre o nosso tema. Muito obrigado pela tua presença aqui, Renato. Eu que agradeço, Eduardo. Agradeço a todos aqui da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma oportunidade de estudar. E a gente falava sobre isso antes de estarmos aqui. Estudar sempre. Aprender sempre. É sempre uma boa oportunidade de você conhecer, de você estar alimentando ainda mais essa situação. E foi um tema realmente muito importante, um tema muito bacana, que fala de Deus. Deus é maravilhoso. Deus não quer que filho nenhum sofra. Ele não quer. Ele não quer. Absolutamente. E não existe realmente, conforme a gente falou, dois pesos, duas medidas. Não interessa se você é isso, ou é aquilo, ou é assado. É filho dele. Ele ama e quer que o filho acerte o passo. Não é? Sem dúvida. Mais uma vez, meu muito obrigado. Nós que agradecemos. E eu deixo assim, um recado a todos. Que todos nós possamos, a partir desse ano que está começando, e daqui para frente sempre, estarmos com nossos pensamentos muito mais voltados a esse Deus, a essa força maravilhosa que nos rege, que nos guia, que nos orienta, que nos ama, sempre, tá? Paz e bem a todos. Obrigado aí, a galera que participou aqui no Facebook. Obrigado aos amigos, pessoal do Bizerra de Menezes, e aos demais aí também. Humberto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, analisando os fatos, né? Que há muito tempo que eu não estava podendo vir. É que todos tenhamos consciência de que Deus é amor. Então, Ele está aqui para nos ajudar. Só que como somos Espíritos ainda muito rebeldes, às vezes precisamos de um tratamento de choque, né? Algo mais incisivo, para que possamos retomar a nossa caminhada. A Dona Wanda fez aniversário ontem, 79 anos, mas eu não tinha visto a mensagem, Dona Wanda. Eu dei um abraço à Dona Wanda ontem, mas estou mandando aqui mais uma vez os parabéns para ela. Que Jesus a abençoe. Dona Wanda é uma dessas pessoas que a gente olha e sente irradiar o bem e a paz. Parabéns, Dona Wanda. Agradecer ao querido Luiz Lemos, esse ouvinte especial aqui, que está sempre atento, nos auxiliando. Ele diz, O nosso querido Gerson Monteiro já previa que estava chegando gente muito boa para a nossa emissora da fraternidade, a qual parabenizamos por nos ofertar, dentre os excelentes programas, o Analisando os Fatos, que sobressai-se neste 8 de janeiro de 2019. O Brasil está necessitando muito de se conscientizar e que o ser a cavaleiro. Como é que é? O finalzinho não deu para entender aqui, Luiz. Cavaleiro do... É, do terceiro. Deve ser do terceiro. Entendi aqui, mas... Agradecer aí o nosso Luiz Lemos pelo carinho e a todos vocês ouvintes que nos acompanham aqui. Muito obrigado, muita paz. Educar para Crescer está chegando. Cristiano Hidrux já está postos ali, hein? Já, já. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.